Com Deus me apoiando, eu sei que nada vai me rejodar. Sempre que chorar por causa de uma provação, Tente imaginar as recompensas que virão, A vida eterna em paz e humilhão. Estou recebendo, sem medo de lutar. Com Deus me apoiando, eu sei que nada vai me rejodar. Amém. Amém.